Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou o coach de relacionamento e nesse vídeo estarei abordando o tema 90% delas somem na primeira dificuldade, mas antes quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo tem um link especial que dá acesso ao ebook grátis, a chave da sedução. Com esse ebook você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas a se tornar também um homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. Ebook, a chave da sedução, vale a pena conferir. Veja bem, voltando ao tema do vídeo de hoje, que é 90% delas somem na primeira dificuldade. Essa é uma grande verdade, 90%, se não for mais. Mas não se preocupe, existe ainda os 10% de você conhecer alguma mulher que caso você passe por uma situação de crise, ela não te abandone. Mas saiba que esse tipo de mulher raro corresponde aos 10%. 90% delas abandonam o homem na primeira dificuldade. Vai por mim porque eu sei o que é que eu estou falando, eu já passei por isso. E tem mais, se você não tem um emprego garantido, se você não ganha bem, ou o que é pior se você está desempregado ou ganhando muito pouco, cuidado. Cuidado, cuidado em assumir um compromisso. Se você tem um emprego que ele não é estável, ele não é um emprego estável, cuidado, certo? Porque a dor da desilusão pode ser grande para você, caso você se apaixone por uma mulher que faz parte dos 90%, daquelas que abandonam o homem na primeira dificuldade. E essa dificuldade geralmente é financeira. Claro, existem aspectos de saúde, mas geralmente é no financeiro que elas dão fora, elas abandonam o homem. Portanto, muito cuidado. Em certas situações é melhor ficar sozinho, cuidando da sua vida, vivendo com a sua família e tratando de evoluir como ser humano, como homem, como profissional, evoluir financeiramente, coisas do tipo. Se você não está estabilizado, fique onde está, não assuma o compromisso. Bom, espero que tenham gostado do conselho e da orientação do vídeo de hoje. E para aqueles que querem ter uma consulta comigo aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo.